E aí se arrumando, cortando o cabelo dele, né? Já tava já alto, já para ir à festa de logo mais e hoje teremos Pedro Sampaio, né? E aí o Matheus já tá por lá esperando ele também pra cortar o cabelo, ele corta o cabelo de todo mundo, Davi. Ele tem um coração muito bom, não importa se é adversário, se gritou com ele, se brigou, se mandou ele tomar naquele lugar, ele corta. E aí o Matheus já tá por lá também pra cortar o cabelo com o Davi, o Buda chegou também por lá pra pedir também, né? E quem gostava muito de cortar o cabelo com ele era o Rodriguinho, mas o Rodriguinho não está por lá, mas ele continua cortando o cabelo de todo mundo, né? Muito bom esse gesto dele aí. Aí eu deixei também aqui no canal uns vídeos anteriores, a polêmica aí que rodeou aí, tá rodeando até agora as redes sociais, tá nos assuntos mais comentados do médico aí que detonou aí a bolsa de estudos ganhada pro Davi, falando que ele não merece, tal, tal, tal. Aí o Gil saiu em defesa dele, eu postei aqui também no vídeo anterior, corre aqui pra dar uma olhadinha nos nossos vídeos anteriores, a gente posta toda hora e todo momento tem atualização, então bora assistir!